o presente e deixa o like é uma live e o menino não tá aqui só que tá em grupo aí então esse minhas meninas tava lá, eu tô nem saindo de noite, você acha que vou ficar, você acha que eu tenho um tempo pra ficar de noite acordado, pra poder acender mensagem o que que queria? o que que acha? tá aqui que você é do? é mas ele falou que não terminou? eu não sei que trocou de IP de novo, eu vi onde tá com outro IP, não, mas ele trocou de GM ele falou, então trocou de GM de novo, quero ver até quantas vezes vai ficar trocado de GM, me dá cabeça de pedra 79 Dima, é foda né, vamos no CS, bora, não posso fazer nada, se a garanha der pra docina aí vai dar, foda é igual falei pô, se eu der presente pra um aí vai vir o outro, vai vir o outro aí já era, e pior, esse negócio não tem nem frito, Oi? Esse cabeça do negócio aí, não tem na lista não Tem não? Cabeça de Pedro Acho que tem não? É, nem tem também, oxe, iniciou, acho que não tem não É, pô, é Era igual o pessoal pedir um aloque, mas não tinha um aloque na loja pra enviar É É tipo isso Ah, mas eu vou ver se eu faço essa linha valendo, pelo menos caixa de arma no sábado aí, mas se você tiver por aí a gente combina de fazer, pô É Agora você tá conseguindo fazer a live, né? Sim, mas eu vou escutar você, aliás, eu escutar vou, você não vai muito poder ouvir Ah, mas eu acho que dá, né, de jogar A gente usa o chat, qualquer coisa É Esquerda, hein Esquerda tem dois, três Tem um atento, né, pô Puta, eu dou um lagante Poxa Tá miado aí, ó Poxa, quem tem na mão dele? Tava miado, mano, ali Foi a pessoa de você, já dando um capa de 110 Poxa, você deu ban com o menino? Pai, eu não é banho, né? Era só pra silenciar, pô Escanagem, hein Mas você também era Pegou presado com o menino, pô Eu falei que era só pra silenciar Não, você falou nada não Eu falei que ele queria um presente, mas não um presente tão generoso Pelo que eu sei, toda vez que alguém pede um presente, toma isso aí Ah, mas Não tá tão, tão, mais não, bora É, então tira Tira aí, eu deixei, tira aí, já Tadinho, pô Tadinho Por que tem que falar que eu sou tadinho? Deixa eu, aqui, até Nossa, que pouco, hein Ué Nossa Nossa, cara Foi assim, cadê? Dá pra vir Tocou, velho Tô caçando você Aqui atrás, pô É, mas pra mim tava longe Valeu Tá vindo aí, ó Cadê? Ah, ele quitou o menino, pô Qual menino? Costa Tá beleza, velho Não vou apelar, hein O que que quitou, cara? O dragon, ele quitou Tem que ficar senta aí de tamanho não, hein Pra avisar Cara, MTX, não pode ser nada, pô Não vai ser nada, pô Eu não dou presente, cara Será que você não entendeu ainda? Que não tem isso aqui Cara, eu não tenho patrocínio de ninguém Pô, esse gima aí Na real eu ganhei esse gima aí Do negócio que eu fiz live na Trovo Então Se eu for fazer Eu vou fazer sala valendo Tipo caixa de arma, essas coisas Pra poder beneficiar o canal, pô Não dá pra ficar dando presente pros outros não, pô Ninguém dá presente pra mim E eu nem saio pedindo pra ninguém também Olha o cara aí, ó Finaliza, pô Já tô de 12 Não dá pra mim tirar de novo Ah, meu tá bugado Vem, meu shift não tá funcionando Eu tô precisando de um presente, pô Um teclado Agora ninguém quer dar, né É Só tem um cara, véi Se eu não ganhar aí Pode Aposentar Olha o cara lá O cara é dono de servidor Ele fica me pedindo presente, né Cheio do dinheiro, né Tá com dinheiro? Cheio das GM Cheio das vozes Fica me pedindo dinheiro É pedindo Eu que deveria pedir presente Não, eu que deveria pedir dinheiro Pra divulgar é pago Não é de graça Essas coisas É de graça Não é de graça Não morreu Não morreu Vem, 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 vem cá cá Caralho Caralho Ó, nós acordou, mas tem muito tempo, e aí Tenerb, valeu pelo like, um dia no like, isso aí. E aí? Estou? O cara já está aqui na frente, velho. Só falta que eu aceitei. Mas eu ia tomar um pouquinho, velho. Quem está andando perto? Tem cara aí. Tem cara aí? Muita mentira. Caralho. PS5, show de bola, hein. Ô gelimbão, olha o cara aí. Eu estou te salvando. Valeu. Cura rápido. Tá vindo aqui. Por você? É, cura logo, cara. Tem que finalizar o carinha lá. Bota a cara na janela. Puxa, puxa. 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 Caralho. Puxa no R$1. Ok, eu tenho que ir no R$1. Puxa. Caralho, nem eu entendi o que tu fez ali. Que que foi? Meu Deus. eu não sei não deu merda aí deu merda aí eu tô falando eu sei que eu matei um ali mas eu morri eu fui tipo ah Gustavo atirava atirar junto que ele não vai matar os dois só que ele matou os dois não é a lógica de ele não conseguiu matar os dois ao mesmo tempo ele conseguiu eu acho que o tio pegou ao mesmo tempo eu tô beijando aqui à frente tá à frente eles estão rodeando os cantos E aí tá ó ai tomei hum tem um bem nesse barril esse contêiner azul aí da frente tá na frente parada 12 e 3 em correu né correndo deu dano nele lá ainda o outro cara tá lá do outro lado vai ver de jogar junto e eu ia ver o dano do dano dele o dano vai me ver vai me ver muito sapiente sabe por que? por que? um rio tá e aí e aí aí o é o o e o o o o o E aí eu vou até olhar aqui ó e gc essa tela e como é que ver ranqueada Gc o que é ela 5 partida 0 boiá tá foda hein aí você tá desmontando igual público Manda lá legal da guilda para ver se você entra alguém rapaz Cadê você entrou um bronze seu filho de presente pai vai 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 caçar o pai tá o seu pai tem que dar o presente para o filho E aí E aí E aí E aí E aí E aí você fica trocando gm, vai trocar de gm a cada doidinha quanto mais você atrasa mais vai ficar de boa e aí e aí e aí e aí Bora, cara, tá quieto aqui, cara Carta, manhã Ah, como? Inimigo à vista Ah, vá Não, falei muito pra cá só, hein Eita ela Essa coisa é do... Já tem o negócio dela cumprido, velho Cumprido que elas gostam, né Preciso de equipamento É descareca aquela água Ai... Afinal, não, né Fala nisso Tem alguma coisa estranha hoje Mas eu tinha que ver, eu vou ter que ver Não Não Nada Fica quieto Mas tem que ver isso, cara Fica quieto Fica quieto Cara forte, hein Nossa Que sapão que eu dei num viado ali Caralho Eu vou puxar pra vizar Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Tão tudo de hacker Agora é você que tá jogando Eu vou lutar Não, eu mutei Filantra... Filantra... Que erro Mano, se você ver o tiro que eu vi Tem que lembrar que aqui é o computador que eu tô jogando Não é celular Esse cara acha que é igual jogar por celular Ui, socorro Quando eu ia virar pra trás pra correr Correr Mas quando eu ia correr Virei as cordas pra poder virar pra correr O cara é bom do lado de lá Aí aqui tem ouro, bronze E prata Aí lá tem mestre e lendário Vai entender A culpa é do computador, né? O balanceamento da Garena Muito bom Então, engelho Preciso de equipamento Valeu O excelente balanceamento da Garena Eles tão usando aquele negócio de ver onde tá os caras, com certeza Do pet novo? Não, daquele que sabe onde cê tá Eu acho que é do pet novo É o pet novo Do lagarto lá Boa Aqui A minha feira, cara Eu quase matei o cara Eu quase matei o cara Vindo aqui Ai, tomei de onda Cap, se você botar um gel na porta com um gel aqui Fecha, 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 fecha Fecha Foi eu que taquei O cara já tá aqui comendo Valeu Filho da puta Encontre nós na próxima partida Vai Conte Vai querer ganhar de novo? Não Você acha que não vai ficar só perdendo? Acho que vou Acho que vai A gente tá assando a má vontade hoje, hein? Vai a hora que você tá ficando passando Não, mas a hora tem nada a ver não, pô Quem já acordou, já almoçou e tal Não tem esse negócio, nem desculpa É a preguiça após almoço, pô É, então É o que? Tá foda Tá foda A palavra foda é bloqueada, nada a ver Agora vocês querem putaria ali É capaz de deixar falar Tá mandando negócio da guilda lá Eu só sei que eu quero um Esse pessoal da guilda também Nem pra entrar aqui não serve, né? É, eu tô Pra carregar nós Deixa eu chamar aqui os online Se eles vêm Deixa eu ver os presentes Acho que nem tem essa cabeça que você falou aí Não, não tem não Só tem boné e cabelo Ah, cabeça de coelho tem Feio nas cabeças de coelho Nem vários 200 Dimas Não tem nem camisa da copa aqui, velho Sacanagem, Garena A única coisa que tem é uma Uma coisa de cabeira, né? Feliz Páscoa É Ah, esse aqui dá pet Até as caixas de armas aumentou Antigamente era 20 Agora tá tudo 30, 40 Deveria ter uma opção de botar Pass Mandar Pass Mandar o Pass Podia ter uma opção de eu É, dar de presente com os Dimas Que eu já tenho Que aí eu poderia fazer isso Agora A gente tem o Dima Não consegue passar pra todos Você vai dar nada Só precisa dar esses presentes aqui E os presentes que eles querem ainda A gente pode escolher o presente É É É osso Papai É osso Papai É osso Papai Seu nome é osso agora? Papai Papai Tô falando osso Oxe Tá saindo a minha tela Esqueci de tirar a minha tela Papai Papai Aqui Cara, eu aqui bem vendo Instagram E do nada na tela É, papai Puxa O que? Não tá Papai Tô falando Ali eu havia, velho Ixi, aquele homem morreu, hein Quem? Erasmo Carlos Era um cantor Era um cantor Morreu agora de tarde Triste Trás Trás Os consolos Meu consolos Vai cantar no céu agora Vai cantar no céu agora Ou no inferno, né gente? Sabe onde que ele foi? Puxa 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 Nossa, o cara já tá aqui O filho da puta, velho Esse cara tá muito rápido, ele já tá aqui Tem que desce a costa Puxa 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 Já tá aqui onde a gente tá Ele já tá na nossa base Puxa 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 Finalizou Puxa 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 Tô começando a jogar bem agora Ganha a primeira e perde as outras três Ganha a primeira e perde as outras três Frente de ponto Mano eu vi Que até agora só tem Que? Só tem É, lá tá Tem diamante, platino e bronze, né? Aqui tem dois bronze, um prata e um ouro Tadinho do cara aí que tá jogando Que veio aleatório Ele tava três partidas em seguida ganhando Agora ele vai perder Cara, como que ele deixa? Tem cara forte Tô Tô Peraí Nossa, eu dei oitenta e pouco nesse daí, velho Ele tá marcado Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Puxa Puxa Ele correu lá Você tá jogando muito longe vim Vai Tô 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 Valeu! Foda! Que ruim que foi e voltou! Agora é 4 em seguida perdendo! É! É uma hora perdendo, uma hora ganhando! Só que no nosso caso não tem hora nenhuma ganhando! Ahhhh... É trocar o jogo! Eu ouvi gente dizendo que o Salsicha me vai deslocar o petfire! Sei lá! O jogo é da Salsicha! Deixa aí, bora que vai de novo! Tem que instalar! É, tem que instalar! Que porra velho! Esses caras se jogam com a águia do deserto! Esses lixos! Uma arma de verdade ele não joga, né? Essa porra de águia do deserto! Oi? Oi? Ah, você tá olhando pra... Cala a boca, velho! Puxa, que doido! Eu não falei nada! Tô com o contrato! Mas ele não te escuta não, doente! Mas eu tava te escutando, velho! Quem? A PIXA! Preciso de equipamento! Tio! 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 Você tá dormindo, né? Puta das galáxias! Eu acordei cedão hoje por seis horas! Falou que ia fazer live mais cedo! Ontem eu acordei seis horas! Hoje eu acordei seis horas! Amanhã eu vou ter que acordar seis horas! Tô fudido! Mas você acorda cedo! Vai lá e vai lá! Tem mesmo compromisso, né, fi? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha! Tem outra aqui! Olha lá! Olha aqui! Olha ele vindo! Olha ele aí! Ah, vocês tão perdendo safadeiros! Eu tô brincando com a pena montar! Aqueles dois tá ruxando esse outro doidão aí! Ficou ruxando lá na frente! Eu tô perdendo porque eu tô lesado mesmo! É! Eu tô bem, tô bem! Que dia que você não tá, né? Aham! Preciso de equipamento! Você tem feito 2017! Agora não é ganha! Ui! Nossa! 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 Meu Deus do céu! Cadê ele? Ih, morreu! Vou lá finalizar! Mano, meu Deus do céu! Aqui o cara aí! Você foi lá finalizar! O cara ruxou na base! Que poucas que eu não mata! Tem três aí! Fica aí! Puto! Puta! Cadê ele? Vai! Foi pra puta que pariu aí! Sei lá! Pua! Ah! Esperou que o... Alguma pessoa! Mais uma derrota! Pula! Mais uma coleção! Pua, Drago! Dez 10! Dez 10! Deu 30 ali! Mano! Eu matei um ainda Não, é emulador velho Não é hack doente, é emulador Os cara é tudo emulador do outro lado Aí o jogo em vez de botar os emulador Bom, eles botam os emulador mais fudidos Que tem pra poder jogar com nós Aí é sacanagem Se fosse hack estava bom Mas não é hack não Tem que selecionar um por um aqui É cara, 31 minutos Só dois vídeos Mas não é hack não É, é, bora, bora Só se hack estava bom, não é Eu vou baixar um hack aí Talvez vocês vão ver Vou dar capa até não querer mais aí Não faz isso não Vamos pra ranqueada agora Chega de sofrer aqui Ele vai sofrer lá também Cadê o outro? Cap Ah, esse aqui ele tem Já tá com ranqueado esse modo aqui não Não, bora, bora Cadê ele? Não vai jogar mais não? Cadê o outro? Ele não vai jogar mais não? Ah, agora ele entra na outra Já iniciou aqui Gente, faz o Pix aí O Pix? Pix 1, Pix 1 Ah, Jesus Pix 1, Pix 1 Gente, eu tô vendendo meu PC Quem quiser comprar 4K Sério? Promoção De 6K Por apenas 4K Pera aqui, ó Deixa eu ver quem chegou e vem Vem, vem Porra, cara Tá inteligente, hein Cadê o cara? Sai na frente Ele tá aqui, ó Ele é burro Ele tá abrindo Pra poder atirar Com uma arma que é de pé Tá aqui, ó Amigo dele Olha ele aqui Cadê? Aí, ó Ovoa meu kill É, ovoa meu kill, caralho Não faz Dá que eu te dou outra, hein Me segou Me segou Me segou também Passa ali que eu te Passa Olha, foi bom Vai, bandeira Coloca as ferras Coloca as ferras Aí, botou fogo assim, ó Queima Queimou Esse aí, eu não tenho não Como é que eu tenho esse? Não sei, então Vem, chama ele Assim, ó Vem Piu, 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 piu Vem Olha a cabecinha de lá Vem cá, vem Vem Tá vindo aí seco aí na frente Tá vindo aí seco aí na frente, cara Não ruxa não, pô Você vai morrer depois Aí é inteligente Fudeu Olha Ele morreu Uma batida Irmão, volta a fera Vou pegar uma facinha Vou roubar do Bob Cadê o fogo? Não vi o fogo mais Tirado Tá ouvindo? Tô Cego, hein Mas ele não Caralho, tá dando dano aí, ó Tá marcado Em cima Cap vai de bocão, velho Eu tenho um raio de cap Aí, se morrer depois Eu não tô me chamando, não Aí, ó Olha o que que deu Agora eu tô correndo pra dar linguiça E voltou o cara ainda Voltou o outro, eu acho Uia Que comida doida de skin é essa? Venha Eu não vou me arriscar Olha, tá vindo Tô fazendo emotive que eu vou morrer, né Tá rodando o buraco Olha, vingado Sei que boa, sei que boa Essa é a minha briga Cabe, não vai de bom que esteja Olha, fudeu Tô cego Ai, fudeu Fiquei cego Eu não gosto de jogar desse jeito Pira, caralho Caralho Cego Ai, fudeu Fiquei cego Caralho 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 Ai, bota gel, bota gel, bota gel Bota gel Você nas suas boas Ou é um emulador contra o Bombay Ai, filho, você tá brincando Você vai tomando na testa aí Tá em cima Isso, bota gel Meu Deus que fácil Isso, vai seguindo o passinho dele Ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí Por aqui Vira a cama Tá doido Tá doido Tá doido Oi, ele aí Ah, dá problema Bota a cara pra WM não Faz tudo lá no canto Toma, 150 Toma, Yarrou Tá aí, capricho Você fica pensando Tá aí, ó Bota a cara aí Chegou? Cheguei Ai, cheguei Não Eles tão ali, ó Tem um ali e um na frente Eles sempre jogam nessa porra Bota a cara Bota a cara Se eu derrubar um, eu sei o que tá Eles vão morrer É pra morrer mesmo Ah lá, tá lá atrás, ó Tira o dedo da bola Eu também atirei Poxa, a 12 pega tão longe Tá vindo de 12 Polícia Tome Caralho Porra Eu te dou outro Tá Bota a cara, cacetão Bota a cara Bota a cara Aqui é dinossauro Oi Mas também Pouco dano também Pô Quer dizer que nós não ganhamos nenhuma no dia É É É o mundo rodando Cadê o menino vai? Será? Mano Oh, 37 Falta 3 Tem um outro modo aqui de zumbi, ó É desse também? É Ah, ele tá off Ele tá off Bote a cara Já que é bom Vê agora Opa E aí, Minsk Boa tarde Bem-vindo à live Elimina 96 zumbis Ah, é igual aquele negócio É o modo de zumbi Ué, tem um pouquinho aqui, ó Ah, não deu de comprar Prepara, hein Puxou das poderosas Ai Puxou das poderosas Pra você aí, ó Tá bom E acabou o bala Bota a cara Eita, muito quieto Vai vir Bicho Feito Recarrega a bala Tô pegando a munição aqui No chão Vai vir Bicho Grande Então tem que eu me recarregar aqui, né Faça estágio Quatro Vai vir Bicho grande, hein Olha o bicho Puxou a chapa Tava ali Só ele tava bugado Ixi, o menino quitou Segura Na mão de Deus E vai Queima Ele queima ou não Queima Ai Queima Carrega Recarrega Acabou Acabou Aqui em cima Recarrega Ai Que... 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 É esse cara aí, ó Eee Eeee Eeeee Eee e é só ficar aqui ó aí quando acabar se recarrega e eu comprei um curativo só ó ai ó e aí e aí e aí eu tô com essa parada E aí, mano. Eu vou pro gai-se aí, vai matar o Meshwit. E aí, mano. Apeço de doce. 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 Queima, queima, queima. Queima, queima, queima. Está jogado rápido. Está fugida, hein. Está fugida, hein. Tem coisa errada. Tem algo que tem. Fica aqui em cima. Tem uma tropia aí Você sabe não? Você sabe não? Vai tá gastando a parada Vai que tá aqui Vai que tá aqui Ai Morri Não consegue viver não Você não vai ver mais não? Não Não Eu tô comendo nada Eu morri Tem que matar primeiro dos inimigos Até agora Mas O que O que O que Não Eu tô comendo Eu tô comendo Deve ter alguém por aí. Repara, puxou das poderosas. Repara, puxou das poderosas. Repara, puxou das poderosas. Repara, puxou das poderosas. Tô com 400 danos no olho. Acabou tudo. Cadê a barba? Cadê a barba? Onde é? Onde é? Que aí do soco? Nossa, no soco eu dou mil. Olha aí o bolinho. Ah é, aqui ó. Vem pra ver. Aí tem que saber, sacanagem. Vou ter que pôr um bala aqui longe. Agora é o bichão vindo. É? O açougueiro. Um açaí aqui. Queima aí. Vou comprar granada. Tem granada aí? Ai meu Deus do céu. Tá saindo da jaula moço. Pôr commodities. É pôr bloco. Pôr bloco. Isso é feio, mas eu acerri. E aí E aí E aí E aí Tá bem daqui E aí E vem virando Vai caramba Me matou velho Assogueiro Eu acho que eu sou assogueiro é Tem que ter que morrer no lugar E aí Tem que ter uma tesoura aí Tô de foda E aí E aí Sabe Ai Sai daqui com essa tesoura, rapaz Ai Ah Nossa, correu com tudo com o outro Cadê ele que entrar aqui Vamos lá Cadeira? Tesoura cega Queimando ai aqui ó Queimando Coitinho queimando Opa Queimando Sai fi da puta Sai fi da puta Sai fi da puta Cadeira Tô pulando aqui Sai fi da puta Venha Vem a Vem foda Alvo a bala Carrega Tio 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 Tá vendo essa granada aqui? Pega ela Tio Pega ela Tio Olha a granada ai Nossa Teu dano em todo mundo O que que é isso aqui? Cabe olha no seu negócio Bota um negócio pra ajudar Ó Aí toma Vem O que? Aí ó Aí ó No chão ainda Tá vendo? Bota o panhozinho Aí vem o panhozinho O que que compra esse panhozinho? Não sei Veio da granada Sai da granada Sai da Capim Aí ó Tô manhando Ai Caramba Ai A granada infinita Eu ganhei a granada infinita Acabou Ele fogou aqui ó Ele fogou aqui ó Ele vem a carga Ah não Subiu velho Eu ganhei a granada infinita Subiu 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 Tá me ouvindo ai? Morreu capim Toma ai Morre ai Não Agora só encaminhe os dois Só um Tá bom Chega Não quero mais não Bora que eu vou O bichinho deu zero Nossa Você deu 156 Eu dei 105 De dano Só De tanto tiro que eu dei Caralho Pra jogar o que? Pra jogar o que? Ah Tô até Tô Caralho De nada Lá Tá É Que Eu Que De nada O boleto da carta é foda Compartilha a guilda Agora é a hora de perder ponto É É igual que tem lutando É a hora de dar tchau Que vai ser É a hora de perder ponto 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 Oiii? Ooooooooii? Ooooooooii? Não é tão ruim. Como eu vou aqui? Eu vou aqui. Eu vou aqui. Não vai. Eu vou aqui. Não vai. Eu vou aqui. E aí, prepara o bot na bot. Sua h nem só dá bot. Só tem bot porque a h nem nada é bot. Sua batalha, seu estilo. O pior que agora não está tendo mais uma bot. O que será? Eu vou cair não. Nem eu sei agora Onde você quiser Socorro! Bora, a gente volta pra com ele É, ele vai rockear Ele vai voltar Cara, vamos lá, vamos lá Vai dar merda mesmo Deixa os passarinhos Eles vão passar mal Eles vão passar mal Socorro! Eles não foram nem lá comer ainda Socorro! Tem cara nas costas Socorro! Pega a arma, mira pra trás e mata Eu acho que ele recuou Tem cara nas costas Tem cara nas costas É a arma nova Vai lucrar Tem cara nas costas Ah velho, olha aí He Tem que ir ao melhor Pega, procura logo O que você tá aí? Aí depois Aí depois Ai, eu tô matando a unha Tem cara aqui Cadê aqui? Eu queria matar o cara Que tava aqui com nós Tô Tô chanqueando um jogador Tô chanqueando um jogador Qual que é jogador? Ah, é ladrão que não chega doido Ah, é ladrão que não chega doido Agora é pra passar o segundo É melhor do que nós É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Tchau ai Tchau ai pro chão já já Mas se dá 10 e 2 eu posso ir Ai Ai mata Ah Ele deve ficar sempre pro lagartazinho Vai pro lado da ponte Meu Deus Eu tô observando Eu tô observando Ele deve estar lá na fazenda Ou não Ai 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 Caralho Pior que agora não tem que matar o boteco e finalizar porque senão os cara rouba né Qual o cara vem daqui ó Ai ó Mata ai esse ai seu Esse não é boteco não Esse não é boteco não Esse não é boteco não Não tem que matar Vou passar em Aqui tem cota Cuidado tem cota Player É player cota ai Não que não Eu tô com bala Você acredita nisso? Não Quinze bala só Quinze bala só Aqui tem um dos pontos O cara vem aqui ó Na frente aí ó Ai Meu Deus do céu Foi mal Tem outro aí atrás, ó Onde? 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 O cara tinha lá na frente, entendeu? Esse não é não, esse não é não, esse não é não Não bota, não bota, cara, não bota, não bota Não bota, é sério, não bota Cara, eu tô sem kit Eu tenho kit Sem kit Tá indo em guerra Eu só tenho dois ainda Isso aí Tem kit só Tem um kit, tem um kit aqui, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Ai, pô É o que tava atirando? É? Um cara que tá matando ali onde eu atirei Olha lá, atirando lá Tá na onde? Agora, se não, ele vai chamar uma pequena Deixa ele matar o outro Tá com cinco Vai ficar vivo Vou dar uma foto lá por trás Vou dar uma foto lá por trásão Senão ele vai marcar no inusafe, pô Tô até vendo esse cara marcando no inusafe É que ele é filho da puta A botaiada brigando aqui na frente Come isso É play, play, play Na minha frente Vai virar na cabecinha Ah, pita do peito Tá indo na frente desse gelo aí, tá vendo? Tô Tô ótimo Tô ótimo Não, meu Deixa ele matar aqui Só é um Aí você atira e deixa ele Corre Vagabundo É, é, é o Danielzinho, mano Botou gel Botou Bandeirão Vagabundo Esse gás come Esse gás come, hein Corre, cara Fica no galhão Vai Eu acho que... Aí, tá aqui Ele tá aqui Minha filha da m... Qualquer coisa... Aí, atirando aí Bota gel Bota gel Bota gel Vou pegar ele Bota gel Ah, mas eu tô rilando Não ruxa, não Peraí Não vou ruxar Olha a granada aí, vagabundo 50 50 não dá de bosca 50 não dá de bosca E 70 nele Ih, vocês vão morrer pro gás Vai, vai embora, cara Vai embora, você me salva do negócio Filha da puta Ele morreu? Ele morreu? Não, tá vivo Ele morreu Tanta moedinha Passou na cara Nossa Meu Deus Demora E aí, salvou ele Vai fechar Não vai na trope não Vai logo na barraquinha E vaza E vaza Pega o canteiro do rio aí Pega o canteiro do rio aí E aí Eu vou te ver Um 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 Viu sim que ele botou gelo. Pega a moedinha dele para ver se tem como me salvar aí, deixa eu ver se tem, 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 vai, 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 tá aí, Gugu Dadá, eu não vou cair aí, eu vou cair fora, não tem como cair aí, não, aí já vai ser safe, olha, tá na pedra aqui na direita sua aí, ó, é, é, aquele, eles vão atrás da pedra aí, ó, eu tô caindo aqui no drop, achei, aí é dois, hein, é um dos dois, eu tô sem arma, velho, drop caiu em cima da casa, você acredita? Ah, não aperta, deve se aproveitar que eles estão me matando, eles estão me abertando, não matando, aí derrubou um, finaliza, finaliza, aí ele vai salvar, deixa eu ver se eu tenho mais moedinha, ah, não, eu vou salvar, meu Deus, meu Deus, isso aí, isso aí, isso aí, eu tô sem gel, velho, você não tinha pegado um monte de gel lá? Gastei pra me salvar com uma menina aqui, ué, Oh, rapaz, eu tô capoto, filho, não tem nada pra me esconder, velho, tem fogo, eu não tenho nem kit, tá lascado, Olha lá, olha lá, olha o canhão aí, Eu vou pegar um gás, seu neck brace, Ah, não, não aperta, A gente vacilou, É, ganhei 29, você, Eu ganhei 1, 56, primeiro do dia, Tá bom, né, bom, bom não tá, mas tá bom, E esse mestre, sai ou não sai? Sai não, eu, flag, Quantos pontos faltam? 3.000, né, falta 50, né, 3.050? 2.000 3.200 Tá, 150 pontos 3.200, falta 200, 3.200, tá com 3.000? 3.056 Seu é direito Ah, não atualizou aqui, então, Tá com 3.000 pra mim 450 pontos 3.057 Bota a cara Rapaz, ele botou a cara ali, mas eu botei também, Tome os dois Eu, caraca, que delícia foi ali, Aham A internet, vou, vou agora É sempre assim Ainda jogando com os próprios jogadores aqui, tá vendo? Não é tudo que é bote Ai, cadê esse bote? Sua batalha, seu estilo Não botei esse bote mais Não botei esse bote mais Não botei esse bote mais Eu passei, você passou de volta Me tirou Ficando esse passo, você não repassa aí, pô Capaz Tô descendo pela caixa de pizza Tá gravado A caixa de pizza Socorro Bota a cara Socorro Tem cara ali? Tem? Ui, tem não, hein Ó Tem um Bota a cara 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 É que o Bastana é de cabeça Bota a cara 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 Eu tô ouvindo o Bota que tirou a foto Eu tô ouvindo o Bota que tirou a foto Tá vendo? Seu negocinho ferrado que tirou a foto Eu escuto Quando o cara cai na corte. Rapaz, tem um AP 40 aqui, quer? Tô de 1, pijaca. E 1, presto? Ah, é o melhor que tá tendo, né? É por isso que eu tô morrendo fácil. Respeita um AP, porra. Que OP, velho. No começo era em PC, tudo bem, mas é OP. Eu pego um, hein? Queria dizer não, mas eu disse. É, tem uma corte, eu não pego ela, mas eu pego a AP 40. Por quê? É ruim. Eu pego a AP 40. Eu pego a AP 40. Puta merda, Garena. Só faz merda, hein? Eu quero um mira. Um mira? Um mira? Pai que eu sou. Mira no teu cu e atira. Pai que eu sou. Pai que eu sou. Pai que eu sou. Pai que eu sou. Não é sério, eu precisava de uma mira, velho. Tô sem. Você vai ver. Jogar sem mira é foda, velho. Você não tem nó aí, sobrando? Não. Tô com uma foda, uma arma nova. Eu vou comprar aqui na loja, eu tô nem aí. Tem 40 aqui, vou pegar ela. Pegar não, pegar outra, meu. Não tem nada. Não tem nada. Agora é cacete a pena. Tem três. Tem jogador. Bota a cara. Vamos pela frente? Bora. Já tomo aqui mesmo? É o squad do Bota a Cara. É. Aliás, é duo, né? É. Você tem gelo aí? Tenho. Tenho quatro aqui, quer? Quer. Fica de quatro aí, pega. Ah, vai estar lá atrás. Eu pensei que estava atrás. É o duo, bota a cara. Quando um inimigo pensa que não vai ficar como, né? Bota a cara. É. Surpreende qualquer inimigo isso aqui, hein? Opa, porra. Moedinha, amiguinha. Pega aí. Tá com quantas? Tô com 500. Estou com quatro cestas, então já um consegue salvar o outro. Bota a cara. Vou comer todos os botes, e agora? Eles vão se lascar aqui. Eu não vou comer logo o que tem, que está provando. Se não é o final, não importa. Eu quero ir para onde? No céu, tem pão? Tem. Quero ir para lá então. Véi, uma mira, era só o que eu pedia. Preferencialmente 4x. A sua arma já tem mira? Não, ela não está. Você não está de sniper, não? Não, eu não ative. Isso, tem cara aqui. É você que anda. E eu? Eu acho que passa o cara aqui. Então, vale o que tem. É você que eu acho que eu vou ficar aqui. Ah não, tudo já fechou. Olha o drop ali. O negócio é drop, é mudo. Eu lanço a granada. Vou pegar só o colete. Vamos pegar o cantinho da faixa ou não? Bora. Deixa eu ver, cara. Não é volta a confusão, hein? Vou dar isso, cara. Com o furo. Bota, cara. Bota, cara. Bota, cara. Bota, cara. Acho que era melhor para pegar uma guarita. E aquilo lá na frente? Eu não troco. Bota a cara pra ver. Porra, nada. Cadê tu? Cadê tu? Na guarita. Eu achei melhor na guarita, porque na guarita não tem, mas pode ver as coisas. Pode ver ao redor e pensar o que fazer antes de chegar. Ok, meio. Não posso ir pra mim tirar a mochila rosa. Que? Não posso ir pra mim tirar a mochila rosa. Que? Não posso ir pra mim tirar a mochila rosa. A mochila escura. No meio do mato, não emprega. Vem, ó. Eu quero que tu pegue cidadã agora. Pode passar de cidadão. Vem fazer um peixão aqui da porta sem praça, né? Só pra tomar um capão vermelho no oito, sabe? É, cabe. É, cabe. É, cabe. É. Que isso, hein? Só senta aí. Nossa, aquela aqui, né? Tá marcada. Tem um cara salvando ali em cima, você tá vendo? Não. Cadê? Fica marcado no mapa, ó, lá. Tá, não. Coraçãozinho lá, ó. Aquela guarita lá tem cara que tá marcada. Nossa, princesa. O que? Essa princesa. Opa. O que? O que é que é, cara? Eu vi o cabecinho de negócio ali. O que é que é? Você viu a cabecinha, né? O cabecinho do dano daqui, ó. Bota a cara. Vou pegar uma cara desse. Meio que eu fico aqui, porque deixa o bater então no final mesmo. Já que não vai morrer mesmo, mas morre no final. Pelo menos morre no pé de outro ponto. É. Achei gelo aqui embaixo. Já ficou uma arma na mão. Achei mira. Olha, cara da sorte. O cabecinho, vai adiantar aí. Bota a cara. Os caras estavam ali. A cara vem. Não, não, não atira. Não atira. Tá na minha frente. Tá vindo pra casa. Vem adipo. Vamos matar. Atirei. 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 Pode matar logo. Atirei. Muita meia. No. Nenhum confia. Faz emote, faz. Faz emote. Faz emote. Você pediu um cara vindo assim e veio, hein? É. Pede aí pra eu ganhar na Mega Sena rapidinho. Olha lá, tá vendo? Olha lá, olha lá. Lá onde? É Bote, deixa eu matar. Ah, Bote. Só pra mim não perder kill. Era Bote? Eu acho que era. O cabelo é nós dois contra aqueles dois bonzão. E agora? Se a gente fosse pra dar a capa dos dois, eu contei Deus. Eu acho que você matou Bote ali. É, era Bote. Não é desmerecendo não, mas eu acho que era Bote. Eu também acho. Vai ter vindo seco daquele Lashkplay e nenhum vem, não. Olha lá, Lizindo. Aonde? Retão, pulando. Tá marcado. Ai. Cadê o amigo dele? Olha do lado aí. Fica aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, por favor, por favor. Aí, tá tudo lá em cima mesmo, olha lá. Um no morrinho e um na árvore ali, olha lá. Lá no morro. Tá vendo? Como é que eu vou fazer que eu não tenho cover aqui pra mim? Aí, né, tem que esperar. Volta pra trás, pra trás, pega atrás, pega atrás comigo. Como você tá indo, vagabundo, eu não tô falando pra frente não. Meu Deus, cara, você agora entregou a partida mesmo. que é safe? Não, ainda não. Ah, já tentou fazer isso. Ah, já tentou fazer isso. Rapaz, o S.K.S. tá de hack de S.K.S. Filho da puta. É, o outro aqui atrás, olha, o outro pegou no cover. Filho lá, ó, tá vendo? Ele aqui, ele aqui. Aí, ele tá pegando cover. Ah, não, eu acho. Bota a cara. Tô aqui, ó. Caralho aí, né? Tem cara na direita sua, hein. Olha, descarregou na hora. Ah, não. O capo, você entrega também, cara. Bichinha. Nossa, perdi 9 ainda. Bichinha. Feliz, cê, hein. Puta, cara. Segundo. Segundo, matando um, ainda perdendo. Bota a cara. Ô, capo, cê tem... Ué, quitou? Eu não. Eu peito, eu vou... Ah, eu tô... Começa. Bota a cara. Bota a cara, tá vendo aí? Você perdeu, pô, não tem que ir matando logo o boteco e segurar, é o jeito. É o jeito, deixa eu acertar o ponto. Com os mapes verde. No final. Ah, que isso. Quem tá assistindo, deixa o like, né? Deixa o like, porque pelo menos ele tá se esforçando aqui. Vai tá com a arena que não bota play de verdade. Se vocês querem que a gente joga certo, salva, deixa o like. Se eu ver que vocês não tão deixando like, eu vou usar a raiva pra jogar bem. Eu também tinha coragem, tô nem aí, foda-se aqui, machado. Não, né? Vai ter muito coisa. Tem medo que estima a cara, eu não perdi a pessoa. Tem que sair pra... 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 Sua batalha, seu estilo. Vou cair da onda. Não queria dizer não, mas... Socorro! Socorro. A ver... Tira a mochila, pera-dem... Oi? Tem que ser que me mandou tirar a mochila. Socorro! Morremos. Socorro! Tem cara aí? Socorro! E aí? Rapinho. É que é onde mora o meteoro, mas é por aqui paraíso. 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 Corre para dentro ou você está indo para fora? Cai o cara ali, olha. Aí na sua frente mesmo que você está indo. Não sei. Eu acho que está ficando danado. Por aí na sua frente cai o cara. Bugou. Tinha marcado vermelho para cá. Só se o cara correu um desgraçado. Olha lá. Está marcado em. Ai estou vazando. Eu descei atrás do cara depois que estou bloqueado. O que é isso? Vai botar a minha cara lá para dentro. Bota cá. Olha ele aí. Olha. Não tem medo de chegar assim atrás de você e crel não? Oi? Não tem medo de chegar e dar um crel em você não? Por de trás assim não? Sai dessa porra. Eu não sei, é eu. Não tem medo de chegar. Olha o cara ali. O cara correu um desgraçado. O cara correu um desgraçado. Não sai. Olha o cara correu um desgraçado. Fára aqui nesta. Fára no desgraçado. Não perde. Não perde. Não perde nós. Eu não tenho um desgraçado que eu corto. Mas temos um desgraçado aqui. Vou pegar. A minha água, a minha água, muito miado. Rouba o kill, tem outro em. Tem, mas não é boost não cara, o outro não. Mata agora, agora que é papapá você não papa, tá marcado aí ó. Vem cá, eu tô cumprido. Mataram ela? Não, ela tá aqui, vem cá. Ai desgraça. Vem, vem, vem. Tem outro aqui cara. Vem, vem, vem. Eu tô sem gel. Tem o player ainda nas suas costas aí ó, tá vindo pulando nas suas costas aqui ó. O player tá vindo aí ó, retinho. Bota gel, bota gel. Tá vindo aqui ó, tá vindo ele aí? Bota gel. Bota gel. Bota gel. Tá vindo aí o player. Aí o player morreu. Aí coça, coça, coça aí. Crap, não boost. Não boost não boost. Eu quero um gel, tem gel? Tem, tem. Joga um ai. Drope aí, drope aí, drope aí. Não gostou, puxa, você vai morrer de grana. Olha lá, ele tá indo lá salvar, ó. Ele tá indo lá salvar no coração. Cara, você tá querendo rujar sem gel, velho. Eu tenho gel aqui. Eu não tenho, você também tem. Olha, ele foi lá pra trás, hein. Pra onde? Ele foi comprar na lojinha, vamos correr lá. Naquela lojinha de... Do museu. Essa daqui ou na outra? Aí, gel aqui. Do museu. Aqui, gel aqui. Tem gel, cara. Tá cego essa porra. Cadê? Meu Deus, cadê você? Olha o gel aqui, ó. Ele foi lá do museu salvar, ó. Lá do museu? Lá do museu. Aí, lá atrás aí, ó. Lá esquerda aqui, nossa. É bom pôr na mata de novo. Fica um pouco mais... Tira pra cima. Eu só matei um, tá? Tá bom. É melhor me dar que voltar, velho. Deixa eu fazer encontrar ele depois. Vem comigo, vem. Vem. Ele salvou lá, ó. Tá vendo lá, desenhado? Não. Peraí, aquele desenhado ali onde o cara vai cair? Não é drop aquilo, né? É. Vem. Vem. Mano, eu tô lagando. E essa parte aí não vai dar pro bote. Bote. Tem um cara lá abaixado, ó lá. Ó lá. Nossa, é aquele lá que era pra matar, hein? Nem mata. Nem mata. Botou gelo aí, ó. Sai daí, sai daí. Tá vendo, tá vendo? Tá brigando, velho. Tá na escadinha agora. Subiu na escadinha lá dentro. Eu tô lagando, vagabundo. Meu Deus, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Cara, tudo bem. Queria eu ir um killzinho pra eu não perder ponto de novo, né? Se você já tá com seus pontos, você tá de boa, né? Não. Ô, cara, alguém tá aqui, ó. Ô, bote lá, ó. Lá naquela casinha lá, ó. Lá, mata lá. Tá, já matou. É o vídeo. Tá pulando lá, tá vendo? Lá, ó. Tá pulando por ali, ó. Tem a costa aqui. Tá vindo aqui, rushando. Puxa, cê não se acha, hein? Tá escutando? Ele tá aqui, ó. Ele tá lá no cantinho, ó. No cantinho da ponte. Na frente. Não bota pra... Tá, tá. Tá roxando em mim. Tá roxando em mim. Há um pirrinha aí Que você falou, viu Eu copiei um mesmo Não entendi Perdi sete de novo Eu passei quatro E perde quatro Nada a ver, velho Por isso que eu não pego Mestre nessa porra, o Akarena é doido Nos pontos Falo mesmo Você fica em segundo Perde ponto, você fica em terceiro Só se ganhar, daqui a pouco perde também Nada a ver Defecção Como é que Tem que matar o que? Tem que matar dez agora Foda, velho Você ainda perdeu? De quatro, tem Nada a ver Pô, o negócio da guilda lá, pô Pera, pô, deixa eu ver o que você mostra aqui Vitória, sabe A gente fica no quarto Ainda passa a quarta, a gente está perto de quarto Aquela hora eu fiquei inseguro e perdi Mas você vacilou ali, tomei, eu falei, não vai pra lá Olha a cara Tem culpa eu? Eu só vou lá Eu joguei o que quer Eu joguei com ele Eu joguei com ele Eu vou lá Depois eu precise o som Eu tenho que me pegar aqui... Tem que me pegar aqui. Eu quero fazer o puyado, assim, olha, olha aqui, olha aqui para mim! Vira aí, olha aqui para mim. Eu vou fazer isso aqui, olha. Tá vendo? Cheio de bot, tem que pegar uns bot aí para nós, hein? Vamos cair no... Vamos correr esse lado ali dentro, pegar uns bot aí, ok. Sua batalha, seu estilo. Aí você gosta de bot. Cadê? Eu tô voltando. Eu vou assim, eu tô voltando. São variations. Eu vou fazer isso aqui, não vou fazer isso aí. Agora eu tô fazendo isso aqui. 50 paraquedas aí só, é? Sério? Entra pra dentro com o homem outro. Tudo pra direita ali os paraquedas. Oxi, caiu um aqui. O que virou deu pra passar? Tem um monte de peito aqui. Boa, passei alguma coisa, só pôr um pouco forte. Vem pra casa. Caraca, tem mal pra ir pra fora, já viu ele na onda. Olha, caiu, morreu. Olha pro céu aí que você vai ver mais aí. Olha lá, lá em cima aqui. Marquei, tá marcado, olha pra cima e olha. A pistolinha dá cura. Não, deixa eu chegar mais perto. Olha lá. Não matou? Não. Você vai vagabundo. Oxi, cabe. Amiga, hein. Olha, tem cara lá na fase 10 que tá botando. Tá sambando, mano. Eu quero uma arma de lance boa. Olha. Que dificuldade de você, neném. Ai. Eu quero me atingir. Tô com um tipo de bala de lance boa. Também tenho que pegar deidade com um tipo de bala de lance. Eu tenho que passar esse cara lá dentro de casa. Eu tenho que passar este lado. Ai. Mata aonde? Mata aonde? Mata aonde? Mata aonde? Mata aonde? Vem! Vem! Bota a cara! Olha! Tem uma por 40 aqui! Olha! Tem uma por 40 aqui! Pega aí! Vem! 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 Uma coisa rosa na porta! Não tem atenção não, né? Você tirou? Não! Você não me dembrou? Vamos! Vamos! Olha esse cara aqui! Olha! Onde tem um atirando e dois! Um é seu sempre! Vem! Cadê ele? Ai! Bota gel logo! Bota gel logo! Não tem? É player tá! Onde tava? Ele subiu nossas costas! Nossa 25! Cara! Não pego não! Cara! É o que eu tava acostumando! Jogar sério! Não! Quer tirar a parada? Pô! 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 Aproveita e divulga a guilda! Depois que tirar! Ah! Boa! E aí! Pô! Olha os monar! Botinho de! Tem. Tem! 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 o diamante real eu já ganhei esse senti aqui vai farpar né que eu me pedi de amizade né certeza farpar na casa do caralho você vai participar só tem uma coisa eu tô jogando depois eu tô jogando eu tô tentando pegar o ouro royale carai não vai vir não sabe quantos que eu rodei eu rodei um aí veio eu rodei um só prazer que eu ganhei o dragão o bora bem coisa que também e quem sou que tá jogando o joão e pra mim não aparece não o João tá jogando não cara quando o Júnior mas talvez é o próprio Júnior não é, vai saber caralho aproveita e tem um negócio da guilda lá ó, duas vagas pra encher ó, oi é a última essa 4 horas já, 5 horas tem o negócio do YouTube e 6 horas eu vou pro curso eu só sinto uma coisa esse mestre já conversou é osso copa do mundo 2022 Brasil 1 Alemanha 7 todo dia um 7 a 1 diferente quem é que tá lá na frente rapaz noel e só tem bot a galera ficou com dó de nós só tem bot aí tem um sei lá sua batalha seu estilo não tem segundo cara como é que só tem bot aqui na área ela morre e perde 50 pontos tem cara fala 50 pontos não tem socorro o que tiver não tem um cara tem mil caras tem não por enquanto vai por enquanto me matou fogo grátis tic-tac 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 nossa eu vou procurar bote para não ficar sem eu vou procurar bote para não ficar sem buceta tem que xingar fala não fala mas como ela é trocando o caralho da arma ela não vai aqui na frente sempre tem bote nesse lugar aqui tem um lá tem um lá deve subir lá e aí vai roscando de porcão Tem aqui, pega. Joguei no chão. Isso não apareceu os bots que atiram pelo gel, né? É. Tá salvando lá, ó. Come o rabo dele. Aliás, tá, salvou. Olha pro céu que ele vai cair. Aí, de novo. Ó, coitado. Você tá querendo viver aí? Isso que o vento deu aqui. É bote, óbvio. Se for esse que tava salvando, é porra. Caraca, ganhei um monte de coisa aqui nessa caixa. Fica ali. Gel pra carai ganhei aqui. É só ficar aqui, ó. Que vai ganhando. Que isso? Você? Uma... Uma pavada com a pedra de água, parece. Ai, piada. Que isso? Uma pavada com a pedra de água, eu acho. Ali em cima é um deitinho que vai ter bastante, cara. Só tô com um monte aqui. Pega aqui. Lá naquele morrinho ali. Tem? 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 Tá cargando, né? Gel? Peguei. Ah lá. Deixei isso pra mim. Pelo. Ui, sim, tá cheio. Vem, vem, vem. É, aí morre tudo pra Ace aí. Vai pelas beiradas, pô. Vai matando um por um. Ai. 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 Vagabundo. É que sempre choca forte, pô. Ui. Fudeu. Não é bot não. Eu roubei kill de um deles. Não é bot não, vem cá. Ah. Tá murchando. Fudeu. 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 4x aí, se quiser. Ui. Não é bot não. 4x aqui, eu joguei. Onde? Onde está o cara que você está? Estava ali na peste, eu acho Não acontece ficar com essa área Pila aqui, tipo Estou querendo Opa Ih, tem outro aqui Onde? Ah, aqui Vem aqui comigo aqui Cadê o kit? Ih Eu vi o passando lá embaixo na água Mata também Olha o outro lá de baixo Olha quantas aí Olha lá, olha lá Olha lá Aí, olha Tirei nele Lá embaixo, lá embaixo Tá vindo a narca Aqui, olha Aqui, olha Marcado Tem outro aí na frente Tem outro aí na frente Pode matar o outro Ui Olha 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 Tem outro aqui também Mata, mata Tocou 8 kills já Pode matar Tá com o Kodz? É Não Não, não Agora não Tem outro aqui Tá com o Kodz? Agora não Ta com o Kodz? Opa! Opa! Matei! Opa! Aquele que botou gel havia... Ah não, é gelosão, é só... Ai, tem outro... Opa! Tipo forte, vagabundo... Acabou o balanço... Opa! Um outro lá na frente... Um outro lá... Um outro lá na frente... 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 Achei! É meu! Hã? Não pega a p... Achei! Nossa! Eu só recuprei o que eu perdi Tem que botar assim pra cair nesse mapa aí É Se desce Meu Deus Depois é assim A vida É isso É isso aí Tchau! 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 Tchau!